O que eu acho é que tinha uma parte da sociedade que estava com medo das redes sociais, medo do radicalismo, medo do ódio. Então, 60% da sociedade saiu das redes sociais, parte dessa poderia estar participando. Nós ficamos com uma rede social restrita a 30% da sociedade, com uma grande maioria de pessoas que apoiam o governo do presidente Bolsonaro, aonde a gente já sabe que tem muito patrocínio disso. Estamos investigando isso na CPI. O Supremo tem um inquérito também investigando essas fake news. Nós temos convicção que há um grupo de empresários no Brasil bancando isso. Então, como havia, existia esse medo desse radicalismo, desse ataque, ataques exagerados, as pessoas ficaram fora. E quanto mais as pessoas foram se inteirando, vendo os absurdos que muitas vezes o presidente falava, as pessoas voltaram para as redes sociais. E aí o governo, que tem robô, que tem uma parte de empresários bancando isso, passaram a não ser mais essa maioria de 70% das redes sociais. O resto da sociedade voltou a participar do processo, não político, mas do processo das redes sociais, tentando informação, discutir, cobrar. Não é sempre claro que ainda tem uma parte dessa classe média que apoia o bolsonarismo, que é mais extremado, uma parte até que é contra a própria democracia, que ainda está lá defendendo, tentando sobreviver, jogando ainda fake news. Então, continuam fazendo esse jogo. Mas eu acho que a sociedade como um todo, que estava calada e com medo dessas agressões nas redes sociais, comandada por esse gabinete do ódio e por alguns aliados nas redes sociais, patrocinados por empresários, boa parte deles, que viralizam esse ódio, eu acho que eles foram perdendo esse espaço. E a sociedade, o mundo real, veio para as redes sociais para isolar esses erros, essas divergências, esses ataques, essas sinalizações completamente equivocadas em relação ao vírus. É por isso que eu acho que eles vêm perdendo essa guerra, por isso que eu acho que a fake news vem perdendo espaço. Apesar que a cada momento, toda semana, eles tentam criar alguma nova narrativa para enfraquecer o parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. O ministro Mandetta já agora começa a ser alvo de ataques absurdos, desse gabinete do ódio, que é comandado do exterior por esse Olavo de Carvalho. Eu já faço parte desses ataques de forma permanente, o presidente do Senado, o parlamento, o presidente do Supremo. Mas eu acho que a sociedade, nesse momento, ela começa a entender que existem muitas informações falsas, muitas mentiras e, mais do que isso, muita irresponsabilidade que tem sido, infelizmente, muitas vezes comandada pelo próprio presidente da República.